. Olha essa porra, malandro! Olha essa caralha! Olha os meus pecos aqui, olha! Olha essa porra! Olha o meu peco aqui, mano! Vai, Landy! Vai, Landy! Mostra porque que você é um dos melhores 4x4x4! Caralho, mano! Sem acelerar, mano! Foda, hein? Só no pedestal! Vele aí, Fabião, tá bom!